A verba etógrafa, na fatologia, página 7, primeira linha. Poderia nos informar quais são os maiores redutores do autodissernimento? Quais são os maiores redutores do autodissernimento? Esse é o... Bom, o redutor do autodissernimento também tem um verbete. Tem. Então, vale a pena ver esse verbete do redutor do autodissernimento. Agora, assim, cada caso, que eu vejo cada caso, é um caso. Você tem que ver dentro do seu caso o que é que te leva também a reduzir o autodissernimento. Agora, tem algumas questões, algo geral que a gente pode falar. Por exemplo, a falta de racionalidade, a emocionalidade, aquilo que vai muito pelo... A fé, a crença. Então, tudo isso. Tem a Adriana Abril aqui, o verbete. Tem os agentes sedutores. Então, tem ali na taxologia uma listagem de 10 itens dos sedutores do autodissernimento. Então, ele traz aqui também questões assim como o celular, que pode desviar. Uma droga também pode levar a isso. Uma música. A própria genética. Tem uma série de aspectos que pode reduzir. Agora, não está aqui nessa relação, mas eu destaco a questão do emocionalismo. Prof. Valo. Sim. Aqui. Por favor, no seu verbete, lá embaixo, na página 73, lá embaixo em argumentário, eu queria que o senhor aprofundasse a simploriologia no sentido de explicar o que o senhor disse, que não existe consciência simples, existe consciência simplória. O caso é o seguinte, consciência simplória é aquela que é bobinha, aquela que é inexperiente. Você está entendendo? Rudimentar. Aquela que é superficial. Agora, simples é aquela consciência que não existe. Que nós somos todos complexos. Nós não somos simples. Não tem nada na gente que seja simples. Tudo é complicado. Nós somos complexíssimos. Agora, a simploriedade é o problema da ignorância, da inexperiência. Falta o veteranismo. Superficialidade para a percepção. Entendeu a diferença? Entendi. E isso aí é muito importante para nós estudarmos o processo de ângulo. É uma saída. E aqui também, logo depois o senhor coloca, o maior fanático do mundo, seguindo essa frase, o maior fanático do mundo é a pessoa complexa. É. Explica um pouquinho mais, fala um pouquinho mais sobre o fato da pessoa complexa ser o maior fanático. Por exemplo, uma das piores coisas que tem na Terra é o fanatismo. Agora, como todas as pessoas são complexas, uma pessoa mais complexa, fanática, é um desbronco. Não é pior do que um vulcão. E criando problema o tempo todo. Aonde vai? Entendi. Você está entendendo? Então, o fanatismo de uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento e continua fanático, é a pior coisa que tem. O que é bom acaba servindo exatamente ao contrário. Agora, o pior da história, existe aí um paradoxo, não é? Lá, pelas tantas, você pode falar assim, mas uma pessoa dessa, que já tem tanto conhecimento, e que ela tem o conhecimento da sarjeta negativa, anticosmoética, ela seria simplória num segundo tempo? Você está entendendo? Então, veja, ela cresceu muito, mas na máfia não resolveu nada, não é, Aline? Não resolveu nada. Ela tinha que crescer muito em cognição, em conhecimento, em cultura, em polimatia, erudição, mas dentro do universo da cosmoética. Alguma linha de conhecimento na cosmoética. Agora, vamos supor que ela cresceu muito e ficou com má intenção, com o processo da penalidade. Ela, então, comete erros, crassos da anticosmoética. Ela, então, é uma criminosa, é criminalidade, é criminologia. Isso é paradoxal. Esse é o paradoxo dos baratrosferenses, quer dizer, os residentes da baratrosfera. Isso realmente é complexo. Pois é, mas é de uma lógica terrível. Procure combater essas ideias quando eu falo nesses conceitos. E não dá para a pessoa ser mais assim. Por isso que eu estava falando aí de manhã e agora há pouco, sobre o processo, por exemplo, das expressões compostas. Ah, eu perdi, professor. Agora, você veja bem, nós temos aí as palavras simples. É um vocábulo simples. Por exemplo, a palavra vocábulo. É uma coisa simples. Agora, por exemplo, você pode fazer dois vocábulos. Então, tem mega, pensene, tri, vocabulário. Já é uma palavra composta. Não dá para fazer uma palavra só disso. Entendeu o que quer dizer? Agora, depois você pega aí um verbete. Você vai ver que tem uma das seções que a gente tem no verbete. É a polinomiologia. Esse aqui mesmo tem. Olha o polenômio. Levantar, estudar, consolidar e concluir. É o primeiro que tem aí. Agora, veja. Vamos entender bem. Isso tudo, a coisa mais séria que tem aí dentro, em matéria de inteligência que nós estamos falando, é a síntese. Mas, por exemplo, você não dá para você reduzir de quatro elementos, ou quatro conjunções, quatro vocábulos do polinômio, você passar para um trinômio. Ou daquele trinômio, passar para um binômio. Isso que eu estou falando. Da expressão composta, seria qualquer coisa nesse sentido. Um binômio, um trinômio, um polinômio. Mas não dá para você reduzir tudo isso a uma palavra só. Então, aí você vai começar a pensar. Mas veja, existem os sesquipedais, as palavras sesquipedais. Essas a gente consegue fazer, então, uma síntese através dos aditivos, ou seja, prefixo, sufixo, afixo. Você está começando a entender, então, aí a situação, como é que é? Então, essa complicação, matematicamente, ela começa a ficar mais simples. Isso é matemática, até o certo ponto. Eu estou falando em um, dois, três, quatro, tudo aqui. Se você não quiser, a gente fala aritmética. Professor... Mas você entendeu? Sim, entendi. Eu estava aqui pensando num sesquipedal. Resumindo o que o senhor falou. Agora aí você vai ver, você vai ver, então, o valor da expressão sesquipedal, que o povo não entende. Agora, outra coisa. Nem sempre uma expressão composta seria um binômio, ou seria um trinômio, ou seria um polinômio. Está ok? Então, vamos entender aí o negócio como fica mais complicado. Agora, a partir disso, então, você joga o computador no buraco. Por quê? O computador é tudo com um mais um. Entende? O bio unitário dele é horrível. Hein? Zero. Pois é. Zero, um, 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 zero. Não dá. Agora, o Lai Benes foi o primeiro que fez o computador, vocês sabem. Ele começou, mas ele era ruim. Ele era bom de pensar, mas era ruim de fazer. Então, o computador dele fracassou. As máquinas. Ele chegou a mandar até a máquina dele, fez protesto. Autótipo especial para mandar para determinado reino, etc. Tal. Ele era terrível. Ele, às vezes, recebia dinheiro de cinco cortes simultaneamente. Isso é que é da corte, né? Isso é que é. Isso é que é monarca. Fora de sério. Ele nunca foi rei. Esse era uma cabeça. Em matéria, devia de ser carioca. Era tão hábil nessa situação, devia de ser tipo carioca. Na época dele. Só dentro desse assunto. Hoje de manhã você falou que tem palavras compostas. É. Composta de sesquipedais. Isso eu não sei se existe nesses textos que você lê. Você já chegou a ver palavras compostas de sesquipedais, não é? Sesquipedais. Sim. Olha o alemão, está cheio de palavras, sim. A língua alemã. Agora, no meu caso também tem. Olha aí os verbetes meus da escopédia que você vai encontrar. Mas você tem uma sesquipedal aqui, outra aqui, composta de sesquipedais. É você colocar prefixo numa, o vocábulo, sufixo no outro vocábulo, afixo no outro e por aí vai. Então você depois junta aquilo tudo na mesma linha. Aí você faz uma expressão composta, sesquipedal. Entendeu? Mas existe. Isso aí é só procurar que você vai ver como é que é. Olha, hoje eu falei aí de manhã e agora eu queria repetir. Você não estava presente. Você é um dos 17 doutores que nós temos aqui na CCCI. Então eu queria pedir para você e para os outros doutores. Tem também a Tânia, tem a Rosa. São 17 ao todo que eu já consegui. Eu acho que deve ter até mais, porque a gente não sabe. Agora, esses 17, eu queria sugerir para vocês se juntarem e fazer uma revista dos eruditos intelectuais, doutores, no caso dos sábios da conscienciologia. Então, um negócio para chatear o povo. Seria a revista dos sábios da conscienciologia. Sabe por quê? Porque já no século XVII já havia na França a revista dos sábios, que era o Journal de Savan. Entendeu? É o jornal, é o jornal, é o jornal, entende? De Savan. Então, eu queria uma coisa assim para espicaçar o processo da eletronóquia. e publicar artigos de vocês no assunto. Só participava da revista, só deve participar gente que seja doutor. Ou doutor ou pós-doutorado, que para mim tudo é a mesma coisa. A ideia é fazer o debate, é criar o problema, é explicação ao povo. Eles pensam que é só eles que têm PH, Deus? Nós também temos. O povo pensa que é só lá na universidade que tem a universidade. Aqui eles que iam fazer a universidade, nós aqui temos o contra. Nós já temos aí doutores, não é toda a faculdade que às vezes tem isso, tanto que nós temos de doutores e mestres. Só de mestres, nós temos quase 50 aqui dentro. Entende? Então, vamos pensar numa coisa dessa. Agora, a revista teria que ser uma coisa para espicaçar. Eu, brevemente, se fosse o meu caso, seria a revista do sábio da Conscienciologia. Mas pode ser dos eruditos da Conscienciologia, dos intelectuais da Conscienciologia, dos doutores da Conscienciologia, dos polímatas da Conscienciologia. O que você acha? Mas é que se colocar um negócio, por exemplo, sabe? Todo mundo sabe o que é e vai mexer com todo mundo. Se colocar polímatas, que é bacana, eles não sabem o que é isso. A maioria nem sabe o que é isso. Entende? Então, o que você acha? Não seria o máximo isso aí para nós? Isso aí ia mostrar o nosso gabarito como ciência. O povo ia deixar de falar que a gente é pseudociência. Não, lá tem uns troços esquisitos. Pelo menos eles iam falar. Agora, você é a cara do diretor da revista. É a cara do diretor da revista. Vocês não acham que ele é a cara do diretor da revista? Olha para ele, olha para ele que você vai ver. Como diz a turma de Portugal, é cuspido escarrado como o diretor da revista. Mas, olha, vamos pensar nisso e ver o que tem. O que eu puder, eu vou ajudar vocês a fazer. Isso aí é um processo de controvérsia. Nós temos que criar no Brasil mais debate. Todo mundo aqui está morrendo de medo, todo mundo escondido. Tem que haver discussão, a discussão é positiva, o debate é isso aqui. Nós estamos em uma casa do debate, é o debatório. Agora, uma revista dessa, ela equivaleria ao jornal de debates. Você está entendendo? Você sabe, você chegou a conhecer o jornal de debates? Eu, eu escrevi no jornal de debates, com o seu nome, é lógico. O negócio lá era bravo. Agora, depois eu parei porque me interpretaram mal. Pensaram que eu era um outro cara. E, professor, o que seria? O outro cara era grandão, eu não, eu não seria. O senhor falou assim, espicaçar. Espicaçar. O que é isso, assim, explique melhor. Espicaçar, quer dizer, fala os homens. A palavra eu sei, mas o que o senhor quer com isso? Espicaçar ou sim. Provocar para mostrar intelectualmente, polimaticamente, erudicionalmente, intelectualmente, culturalmente. Esse povo todo. Até certo ponto, mostrar o limite do eletronótico de uma forma correta. E eles morrem de medo e fazem, não, aquilo lá não presta, aquilo lá é pseudo, é ciência, pseudo, é pesquisa. Então, com isso, a gente ia mostrar que não é tanto assim, já ia começar a explicar, sabe mesmo. O tempo seria isso. E a gente tem doutores de diversas áreas, né? Pois é, cada um deles tem que mostrar na revista o que é cada um e falar a respeito daquilo. São artigos de conscienciologia, mas voltados para isso e outra coisa, sabendo que é controvertível. A pessoa já entra na polêmica, já entra no debate. Fazer uma provocação mesmo, fazer aquela provocação. É uma provocação. O outro nome que você pode usar é a provocação. Eu já não falo provocação, porque é muito belicista. Tanto bélico. Então, espicaçar já é melhor, né? É dar uma alfinetadinha. Agora, no caso aí, é nuva de pelica, né? Nós vamos usar a nuva de pelica técnica. Agora, eu, se fosse o caso, é a revista do sábio da conscienciologia. Eu acho que essa é que pode pegar. Vai acabar resgatando quando a gente está caminhando. Vai ter um monte de gente que vai aparecer conosco. Vocês vão encher de colega em pouco tempo. Tem mais gente aqui. Eu pensava que tivesse uns seis. Se tivesse seis, já está na hora. Agora, fui olhar, já tem 17. Profissão Valdez. Excluindo aqueles que não têm nem testosterona e nem progesterona. É capaz de sobrar alguns aí. Mais de seis. É, não é? Como é que fica? A ideia é excelente. Pois é. Essa é novíssima, tá? Eu estou colocando porque já está na hora. Nós já estamos maduros para fazer isso. É, já tem massa aqui. Conseguir dialogar com a academia. É dialogar com o cosmos. Não é só academia. Cosmos. Tá bom. Topar tudo. Aí é que eu sei. Eu acho que foi a... Professor. Agora, pensa nisso, que você não estava aí, por isso que eu estou falando, sabe? É importante. Professor Valdez, quando o senhor falou nessa revista, eu pensei na fundamentação teórica, embasamento da ciência concienciológica em relação à eletronótica, vai dar mais embasamento para a confusão. Então, vão ter que falar, você já pensou, essa revista, o primeiro mundo, você falar o princípio da descrença. Bolas. Pois é. Não, presta atenção, quem é que vai poder combater uma coisa dessa? A descrenciologia. Fazer um, aqui, fazer um número especial. Isso, tem o tema para o primeiro número. Só a descrenciologia. O tema do primeiro número. Dentro de uma linha de cognição, cada um doutor numa linha, falar sobre a descrenciologia. Não, aqui, olha, o ângulo de hoje, eu resolvi falar hoje por causa disso aqui também. Por isso que eu estou insistindo, eu falei de manhã, eu falei de tarde. A turma pediu para falar aí várias vezes, sabe? Pensa nisso, hein? Mas, olha, pensa só. Primeiro número sobre descrenciologia, cada um dentro de uma área, escrever sobre isso. Gente, isso é superior ao verdente da escrotébia. Esses artigos, eles vão ser superiores. O senhor podia falar... Já estou dando uma dica, né? Só falta escrever. O senhor podia falar, assim, de onde que veio essa ideia, quem é que expirou, como é que foi? Não, é o transmentor. É o transmentor. Vocês lembram que teve aqui o povo dele, esses dias, eles tocaram nesse assunto. Então, assim, ó, aquela sua ideia antiga, talvez já esteja na hora, sonda. Então, eu falei assim, será que já tem seis? Foi aí que eu falei para você, né? Será que tem seis? Eu falei, não, deve ter mais. Aí a Cris deu a realidade. Até agora tem 17. Eu estou com a listagem aqui. Eu estou fazendo a listagem para a Cris. Agora, gente, daqui a pouco, vários desses que são do mestrado, vão ser também do doutorado. Tem muita gente que está na bica. Isso tudo vai aumentar. Nós já temos mais de 50, chega a quase 50 mestres aqui. Desses aí tem alguns que estão no doutorado. Estou falando é só gente de Foz, hein? Deve ter alguns que estão no doutorado. Aqui, eu estou falando é só gente de Foz. Presta atenção. Só de Foz. Tem que olhar de fora. Tem que olhar de fora. Pois é. Isso aqui é só de Foz. São os 680 de Foz que nós estamos examinando. Então, deu aí até agora, mais ou menos 10% desse povo é mestre ou doutorado. Professor, e agora, fora a relação com os doutores aí da eletronótica, como é que fica a evocação e o rapor com as consciex de toda essa turma aí que está querendo se reciclar? É lógico, vai ser uma beleza, né? Nós vamos mexer de um lado e do outro. Isso é uma beleza. Vai ser um desbronco dentro da situação. E, professor, não tem muita gente que está esperando isso? Está. Está esperando isso. Mas é isso e eles já me falaram. Extrafisicamente, é essa que é a ideia. Tem gente que está aguardando isso aí. Para poder inspirar isso aí. Agora, veja, isso vai inspirar muita gente. Vai fazer o povo pensar. Com a revista, a revista vai mostrar ângulos que eles nunca pensaram. Você está entendendo? Querer ou não? Eles estão apalpando, eles estão com um negócio que nunca chega, né? Pois é. Pois é. Agora, como é que eles vão combater se todo mundo é deles? Todo mundo é doutor? Eles vão combater quem? Como é que é? A certificação. Todos tiveram a certificação das universidades. Não vão falar nada. Agora, outra coisa que seria bom fazer uma edição inteira da revista é sobre o problema da classificação. É sobre o problema da classificação, lá, inclusive, lá do nosso argentino, que mora lá na coisa. Sobre o problema da ciência, que é a pseudociência. Quais são as dicas daquilo? Quais são as dicas daquilo? E meter o pau nisso. O problema, por exemplo, de fazer a pesquisa não participativa. Bola, só isso. Já pensou? A burrice da pesquisa não participativa. E cada um falar na sua área. O que é que tem? Só aí tem dois números. Todo mundo vai querer andar com esses números na mão. Já pensou? Essas duas revistas. Quem que não puxa, não pode fazer. E tem mais coisa, hein? Isso aí é para começar, que eu estou dando as dicas. Tem muito mais coisa. Depois de uma dessas, que cada doutor desse vai falar sobre o parapsiquismo. Já pensou? Isso é que a metapsíquica queria fazer, eles não conseguiram. Os 719 iam tentar fazer isso. Agora, qual da revista? Eu queria ser cada um, como é, o mesmo tema, uma série, em vez de ser vários artigos. Não, o ideal é fazer, é aquilo que em inglês, no nome tem, em inglês tem um nome para isso. É os procedimentos. Precisados. Tem que fazer o procedimento. O ideal é fazer a revista em português com tradução, ao mesmo tempo. Fazer com tradução. Então, a primeira parte em português, a segunda em inglês. Isso é que seria o ideal, que é para chegar no povo. E a gente mandar para tudo quanto é biblioteca. Fazer o escambo que eles fazem, a troca do... Por exemplo, se vocês fizerem essa organização, a gente sustenta o processo de gastar o dinheiro. O senhor arruma aí. Dá um projeito. Então, está bom. Agora, o caso é o seguinte, é só deslanchar e se pega. E outra coisa, um deles seria sobre o elitismo. O elitismo na face da Terra. examinar e dissecar o que é elitismo. Você está entendendo como é que é? O elitismo anticosmoético. A primeira coisa, se sair, né? Revista dos sábios da conscienciologia. Todo mundo vai meter o pau no elitismo. Então, talvez, o primeiro nome seria bom já entrar. Por que é que nós não somos elitistas? E cada um falar ali. Por que é que não é? Aquela cientista de primeira ordem, vale para a primeira ordem, explicar isso. Primeira ordem, segunda ordem. Foi. É. E a situação toda vai mostrar a realidade, né?